Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo maravilha, eu sou o Matheus Iparraguirra, eu sou editor e roteirista aqui da Portal Entretenimento. E nesse dia então de hoje, vamos fazer um novo momento aí do nosso quadro do Que História é essa? Pega a gente histórias e quadrinhas que já estão impressas aqui pela Portal Entretenimento e vem a gente para você desmiuçar, né, para crescer cada vez mais e daqui a pouco tomar uma decisão então na aquisição nelas. Vamos lá conhecer então um pouco mais o respeito do Guardião Soturno. Aqui está então a obra Guardião Soturno, né, lançada aqui pela Portal Entretenimento em parceria também com a Máquina Guari Quadrinhos, que é uma HQ então de 16 anos, é recomendada, né, pela questão de nível de violência, de diálogo e tudo mais, né. Então ela é uma HQ mais acartonada, né, com a gramatura ali de 1970 mais ou menos, né. E o Leon então, ele é offset, né, ele tem dor, eu acho, de 90 gramas nesse sentido. Então essa história, ela tem todo aí um prefácio explicando um pouco mais quem é Max Lopes, que é o personagem, então, por trás da máscara, vamos colocar assim, né, para quem lembra, então essa máscara teve bastante diferença, né, o próprio autor que é o Francisco, em relação ao Asa Noturna, né, é um personagem que ele passa muito, né, e aqui ele mostra um pouco mais respeito da cidade, então de Rio Grande do Acre, né. Uma coisa legal porque não é um local muito conhecido do público, né, então quando a gente acaba conhecendo um pouco mais através das histórias em quadrinhos, é outro sabor, então, cada vez mais, né. Então o personagem, é, porque na verdade a história começa no sentido dentro da cidade, né, que mostra o dia a dia para as pessoas locais, né, na casa, a gente compra, mas o crime sai espreita, né, como em qualquer grande cidade, né, em qualquer mercado, em qualquer capital, né. Então o personagem, então, que ela acaba abriendo um limite dentro do restaurante, ela acaba tendo que sair para poder ver as crianças dela e tudo, né, e ao acabar perdendo, então, a sua condição, o seu ônibus, acaba tendo que atravessar as vielas do local, mas se sente um pouco desprotegida, não tá com uma pedida, né, ou seja, fica preocupada na passagem pelo local, só que acaba realmente encontrando com pessoas aí não bem, não intencionadas, né, não tem boas intenções, e acaba realmente passando a questão da violência física, né, contra a personagem, né, nesse sentido. E daí, aqui, realmente, quando há a ação dos bandidos, né, eles vão para ela, os dias de fato, como se chama assim, né, acaba correndo um sangue que não é dela, né, e acaba correndo, então, a pancadaria com o vilão, e chegando, então, contra um guardião soltudo, então, com sua aparição no local que é uma cidade, né, é bem úmida, com chuva e tudo mais, né, tem esse aspecto bem interessante, né, e ele acaba realmente colocando uma bandidade para correr e tudo mais, né, o outro acaba sofrendo entre os danos da pancada do bastão, né, que tem arame carpar e tudo mais, e a personagem, então, acaba agradecendo, tá lá, ele se salva, e depois, quando tenta chamar atenção, olha só, tem um plano de fato que acabamos salvando, né, porque ele acaba informando quem ele é, é, depois acaba virando o, as conversas de bar, o conversa do dia a dia da cidade, a explicar quem é esse personagem, quem é o guardião soltudo, aí, no sentido, né, e aqui, uma breve aparição novamente dele, nesse ponto. Então, ele é bem uma história bem de inserção, não é uma história de origem, é uma história onde dá uma pequena aparição nele, né, nessas páginas, aí, com uma ficha, então, a respeito do personagem, colocando também algumas artes lá que já foram recebidas pelo Francisco, que é o autor, né, então, a gente fez questão de poder colocar dentro da HQ essas artes, justamente pela questão de honra, enfim, né, ao que foi lançado esses materiais, né. Aí, depois, então, dessas artes, que nós temos aqui, uma das primeiras, que foi recebida, né, ele acaba tendo uma história de aparição, né, através do Lugo Máximo, né, que, em mente, ele é um autor com diversas histórias, personagens, e aqui tem uma história, então, entre esse branco, né, com a aparição, daí, do próprio guardião soltudo no meio de outros heróis, né, então, acaba tendo essa aparição, assim, mais multiversal, né, na coisa falando, e ele agindo, então, para defendermente os heróis e tudo mais, numa bem breve aparição, mas mostrando, então, essa história extra, né, a respeito disso. Então, tem todo um pós-fácil, né, pelo Rafael Tavares, explicando a respeito da história, do personagem, e também algumas propagandas, né, que é o que ajudou a viabilizar a história dos quadrinhos, né, então, bem interessante esse processo, da parte de publicidade, né, e também, até mesmo, o próprio vereador, que a gente é alguém que auxiliou nesse processo da impressão e da viabilização do material, né. Então, aqui nós temos a respeito dos artistas, né, o Francisco Moreira, que é o autor, o Johnny Edson, que é o desenhista do Rio Grande do Norte, também, o autor é de Rio Branco mesmo, aqui, né, aí temos o publicista do Rio Grande do Sul, o Adão de Lima, o Maurício Bigmal, que é o capista, então, dessa história, que é de São Paulo, o Hugo Máximo, que é de Santa Catalina, e eu, como editor-chefe, é uma história de quadrinhos bem Brasil, né, que é bem interessante colocar isso nessa história, né, e daí uma aparição um pouco mais na arte também da Meio Santos, né, com a colocação a mente ali do personagem. Então, é uma história bem rápida, assim, de leitura, 36 páginas, né, justamente pra você poder apreciar a chegada, então, desse personagem, a primeira aparição dele, né, atrás das histórias. O Francisco Moreira já tá trabalhando uma segunda história, né, fora outras histórias que estão chegando com aparições, né, de professor com ele, né, então, é uma recomendação pra leitura também digital, porque a impressa é que tá, assim, acabando, e claro, vamos via brisar mentira. Reimpressões, nesse caso, até com alguns ajustes, aí de falhas que podem ter ocorrido, né, mas justamente está à disposição, então, que veio ao mundo, então, essa obra, né, o filhote, com o sujeito do próprio Francisco Moreira, né, então, é uma história muito bacana, né, como aqui também os artistas envolvidos e tudo mais, né, uma frase de efeito aí, né, com que eu não sou um herói, apenas faça aquilo que é necessário. Então, ele acaba se enquadrando o quê? Numas histórias de anti-herói, pelo nível de violência, né, ou a ação que, ao invés de levar para a prisão, leva para o tubo ou algo assim, de outros vilões. Então, são histórias de anti-herói que tá bem na moda, bem no momento, né, assim como, por exemplo, que eu não tô gravando aqui em 2024, né, então, pra quem lembra, né, quem vai tá assistindo daqui a algum tempo, mês ou anos, 24 anos, então, do Deadpool e o Wolverine. Então, tá em alta, tá em ascensão com os anti-heróis, então, a gente bora conhecer um pouco mais. Então, tem como ter acesso através das plataformas e também do blog digital, para adquirir os últimos exemplares e também, de maneira, entrando em contato com nossas redes sociais para conhecer também ele nas plataformas digitais. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou, a gente desse conteúdo, desse vídeo, dê o seu like, não deixe de se inscrever, então, para poder conhecer mais vídeos, mais conteúdos, né, fazer uma série, então, a respeito da história essa, né, que você pode acompanhar. E, bora, então, acompanhar cada vez mais os conteúdos aqui da Portal, que estamos trazendo aqui com nossas histórias em quadrinhos e cada vez mais HQs pra você. Tá certo? Um grande abraço, então, a todos e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho